Para o Alexandre, que já fez várias viagens para o exterior, o principal é a hospedagem. Esse ano ele está procurando por um cruzeiro por causa da comodidade. Ainda não decidi o destino nem a opção, mas me parece que o cruzeiro vai ser o próximo passeio. É possível viajar agora, começo de ano, sem gastar muito, encontrando boas hospedagens e pacotes para os destinos mais disputados. Mas quem deixa para decidir na última hora vai encontrar menos opções. De acordo com o diretor dessa agência de viagens, o segredo é se programar. Planejar com bastante antecedência, comprar as passagens, hotéis, translados e passeios, documentação em dia e aí a viagem sai perfeitamente bem. Ainda de acordo com o diretor da agência, o destino mais procurado pelos postos caldenses nesse início de ano tem sido os Estados Unidos. Em locais mais quentes como Miami, Orlando e outros devido a baixa do dólar. As pessoas estão procurando viajar mais para o Caribe por causa do clima, sol, resorts all inclusive, bebidas inclusas, refeições, cruzeiros também por causa da comodidade. E também Estados Unidos agora está em alta, Califórnia, Flórida, são destinos onde está vendendo bastante pela facilidade do visto americano e a moeda em baixa também. Desde o início do ano o dólar está em queda, então as passagens, hotéis, tudo está com preços bem melhores, mais baratos também. Já para quem ainda prefere viajar pelo Brasil, destinos em cidades litorâneas e o sul sempre estão em alta. Mas as viagens para o Nordeste, por exemplo, tem sido motivo de questionamentos por parte dos clientes devido aos ataques ocorridos ultimamente em Fortaleza, no Ceará. Para o Nordeste, no caso de Fortaleza, algumas pessoas ficaram preocupadas, muita gente ligando para nós e tudo, mas nós vamos sempre acompanhando até com os nossos fornecedores lá no destino. E Fortaleza, para o turista, está tranquilo. Esses ataques foram na região da Grande Fortaleza, uma região periférica, uma região metropolitana da cidade. Então, para o turista que vai para a praia, vai fazer os passeios, pode ir tranquilo. Inclusive, tudo já está se ajeitando e acalmando por lá, então pode viajar tranquilo para Fortaleza também. Existem pacotes para todos os bolsos e gostos que vão do super luxo até as grandes promoções. Dentro do país, a gente tem muitos pacotes promocionais para o Nordeste. Fora do país, a gente tem muitas promoções também de passagens para Nova York, Miami. Inclusive, essa semana, Miami, por R$ 1.800, a gente conseguia uma passagem para lá. Então, a gente tem inúmeras promoções, tanto nacional quanto internacional. Para uma viagem com tranquilidade, sem surpresas desagradáveis, tanto fora quanto dentro do país, é necessário algumas orientações. Quando a pessoa nos procura, compra a viagem conosco e tem todo o suporte da agência, inclusive na parte da documentação. Autorizações de viagem para menores de idade, são muitas regras conforme a idade da criança, conforme o destino. Vacinas também são obrigatórias para vários destinos. Então, a gente cuida tudo dessa parte para que quando a pessoa chega no aeroporto para viajar, ela vai feliz e vai tranquila. Já vai sair daqui sabendo como vai ser a viagem, com as dicas e tudo mais.